Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedade da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para vocês mostrando essa planta maravilhosa aqui que é a Panacea e eu vou explicar também sobre os benefícios e como fazer o chá dessa planta maravilhosa aqui, Panacea como o próprio nome dela já tem um significado é uma planta que serve para tudo mas nem toda planta serve para tudo, esse é apenas um nome popular dessa planta, ela é conhecida por diversos outros nomes vou mostrar bem a planta para vocês no detalhe, se você conhece ela aí na sua região por outro nome deixem nos comentários para a gente trocar conhecimento, porque essa é uma planta nativa do Brasil ela nasce espontaneamente e ela é rica em muitos benefícios que talvez vocês não conheçam mas eu vou passar nesse vídeo para vocês aqui no caule da planta vocês podem ver que ela tem uma penugem, tipo uns pelinhos e por cima das folhas ela também é aveludada mostrar aqui no detalhe para vocês, para vocês reconhecerem ela aí na região de vocês por baixo dela ela tem um verde mais clarinho e por cima é um verde mais forte com uma penugem deixa eu mostrar outra aqui, é uma planta que nasce espontaneamente tem esse aveludado por cima da folha aqui a gente tem sementes dela, a planta que nasce espontaneamente daqui a pouco vai cair essas sementes e vai nascer ela e é uma planta maravilhosa para a nossa saúde ela é um arbusto, ela pode chegar até 3 metros de altura e ela é indicada para o tratamento de cólicas renais pedra nos rins, principalmente pedras pequenas ela tem a capacidade de destruir e expelir essas pedras então para quem sofre aí com crises renais e tem pedra nos rins pequenas vai ajudar muito a combater essas pedras também serve para afecções na pele urticárias, pissorias, desses tipos de afecções pode ajudar também desconfortos gástricos é uma planta também que serve para controlar o nervoso e a arritmia porque possui propriedades calmantes também trata reumatismo limpa o fígado infecções urinárias essa planta é muito utilizada o chá dela para tratar infecções urinárias fortalece o nosso sistema imunológico ajudando assim a prevenir diversas doenças o nosso organismo ficar resistente a diversos tipos de doenças e também melhora a circulação sanguínea uma planta maravilhosa para diversos problemas aí na nossa saúde eu aconselho muito você a pesquisar um pouco mais sobre a panaceia vou deixar o nome científico dela aí na tela para você pesquisar e você poder comprar ou pegar aí na sua região eu aconselho você pegar a folha deixar secar para depois fazer o chá você vai utilizar 250 ml de água e uma colher das folhas secas deixou essa folha secar vai pegar uma colher de folha seca vai colocar em 250 ml de água a água já fervendo, tá bom? você vai adicionar as folhas secas na água já fervendo vai tampar, desligar o fogo e aguardar esfriar de uma a três xícaras por dia mas você vai fazer só durante o tratamento não vai tomar isso direto você pode tomar até uns 15 dias esse chá e depois suspender o uso porque você com certeza já vai ver melhor aí no seu problema de saúde, tá bom meus amigos? lembrando que isso daqui não substitui orientação médica consulte sempre o seu médico mas essa planta aqui é maravilhosa uma planta popular aí da medicina popular tenho certeza que você vai pesquisar sobre ela vai encontrar muitas informações e essa planta vai ajudar muito aí na sua vida espero que vocês tenham gostado deixa o like aí, deixa o comentário se você já conhecia essa planta se você se trata com plantas aí da medicina popular tá bom meus amigos? e as plantas estão aí pra ajudar na nossa vida na nossa saúde e a gente utilizar cada vez menos aí produtos industrializados, tá bom? fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu!